Vem, moreno, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanto atuado eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas que coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Vem, moreno, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanto atuado eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas que coisa tão bonita Nunca vou me arrepender Na reta da vida